Conduzindo uma motocicleta, um rapaz de 23 anos morreu após colidir frontalmente com um caminhão na estrada Rio Bahia, na altura do Vale da Revolta, na manhã desta sexta-feira. Porém, não se trata de mais uma ocorrência de acidente de trânsito comum, como tem acontecido em Teresópolis quase que diariamente. Segundo a polícia, o jovem tentava fugir após furar a abordagem no bairro do Soberbo, onde Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estavam com grande operação em andamento. O motivo da fuga seria a mochila, que teria dispensado pelo caminho, onde estavam nada menos do que 660 pinos de cocaína. A droga teria sido adquirida em favela no Rio de Janeiro e teria como destino o bairro do Perpétuo. Ainda de acordo com a polícia, estavam também na mochila a quantia de R$ 6.500. Dinheiro e entorpecentes foram apreendidos e apresentados na delegacia. O rapaz chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. A operação montada pela Polícia Rodoviária, em parceria com a PM, tinha como objetivo, na verdade, coibir o roubo de cargas na BR. Diversos caminhões, carros e motos foram abordados e revistados. Além do motociclista, os policiais abordaram outro jovem, que provavelmente, sabendo da operação, deixou o veículo antes e tentou entrar no município a pé. Os policiais desconfiaram e, ao abordar o elemento, encontraram sete tabletes de maconha e sete sacolés de cocaína. A operação teve como saldo a apresentação de 1.279 gramas de cocaína, 233 gramas de maconha, sete multas de trânsito, três documentos de veículos apreendidos e uma carteira de habilitação vencida apreendida.